Este ano é o vaso do meu coração Quem quiser ter um amigo, quem é a fã Eu vou passar e correr em caminhão Todos os homens sem parar Nossos passos pelo chão vão virar Marca a noite se for Sonhos que vão ser Um todo dia assim Vou ficar no amanhecer Marca a noite se for Sonhos que vão ser Um todo dia assim Vou ficar no amanhecer Este ano é o vaso do meu coração Quem quiser ter um amigo, quem é a fã O tempo passa e correr em caminhão Todos os homens sem parar Nossos passos pelo chão vão virar Marca a noite se for Sonhos que vão ser Um todo dia assim Vou ficar no amanhecer Marca a noite se for Sonhos que vão ser Um todo dia assim Vou ficar no amanhecer Olá caros amigos da rede Estamos neste momento para fazer O nosso primeiro vídeo de mensagem De novo para vocês Vou conviver neste momento O nosso finalista Nelson Olá Luciana Olá Nelson Olá caros amigos da rede De novo como Nelson Queria convidar também Nosso padre Eduardo José Carlos Para o nosso finalista Estamos pedindo Nossa Senhora da Consolação Olá Nelson Olá Luciana Nos amigos do coral Toda a equipe que está aqui Olá para você Que nos acompanha Hoje Nós estamos aqui com esta gravação São dez horas nove da noite Desse dia 27 de dezembro Preparando para você Uma mensagem de paz E de esperança Para esse novo ano Que no dia 1º de janeiro Vai nascer Neste momento Vamos falar um pouquinho Do ano que passou Vou pedir para o nosso Caminário Isabel Fala um pouquinho desse ano Como foi para ele As emoções E as expectativas Do ano de 2011 Realmente assim Foi um ano de muitas emoções De muita conquista Muita alegria Muitas dificuldades Muita renúncia Mas como a gente pôde conferir No dia 2 de dezembro A alegria minha E também de toda a comunidade Foi uma conquista Valeu todo o esforço Não precisa ficar nervoso O pessoal daqui O pessoal fica na rede E você também Espera a senhora A situação de falar E a expectativa Próximo ano É de continuar Graças a oração de toda a comunidade Eu pude passar esse ano E espero continuar Contando com a oração de toda a comunidade Para poder Mencionar essa etapa Da formação de seminário De tudo isso De tudo isso Eu acerquei Que o ano que vem Vocês sempre comem Nossa próxima mensagem do grupo Oh on O pai do Senhor Fala um pouco para nós A emoção que foi Na chegada da nossa paróquia Passadas de tentativas Todas as crianças E foram no horário de hoje Para todos nós O Senhor fala um pouco para todos Eu acho que 2011 Foi um ano que ficou muito Um ano do começo De desafios De medo De deserteza Mas ao longo do ano Deus foi mostrando os sinais E nós podemos dizer, agora cheio para o final do ano, quando nós olhamos para trás, perceber que no curto de todo o ano de 2011, Deus fez história com os seus sinais de São Paulo. Nossa paróquia é caçula do Zé, da cidade, da Nova Nova, mas nós podemos já dizer que toda a experiência que esse ano de 2011 foi para todos nós aqui na comunidade. Foi um ano de muita luta, porém foi um ano de conquistas, um ano de choramos juntos, rezamos juntos, mas nos alegramos. E nós temos a dizer a vocês, que é você que está aí, do outro lado, na rede, você que está aí, acompanhando essa mensagem. Não tem como dizer que você não tenha como nós não temos, uma conquista e uma alegria desse ano. Eu, Luciano, Deus, todo o coral aqui atrás, toda a equipe que está atrás das câmeras, que vocês não podem ver, mas que nós podemos ver. Nós todos temos a graça de agradecer ao Senhor por uma conquista, por uma vitória, por uma alegria desse ano de 2011. Não foi só tristeza, não foi só desafio, não foi só tribulação, mas com Deus nós recebemos tudo. E a maior alegria nossa é o dom da vida de estarmos aqui, hoje, dia 27, podendo dizer a você, um feliz ano novo, podendo dizer a você que vale a pena fazer parte dessa família, podendo dizer a você, que o seu Espírito doze seja refleto do amor e da bondade de Deus. Gostaria desse momento que você vai passar essa mensagem em especial para o pessoal do Senhor do Brasil. Quero dizer a todos, Senhor do Brasil, que nós não somos mais comunidades de lá, comunidades de cá. Nós somos agora uma família só, de Santo Expedito e Nossa Senhora da Consolação. formamos uma só família e o nosso desejo é que cidade e sua rural caminhem juntos na construção do Reino de Deus, na construção de nossa comunidade, no ano de 2012, como foi no ano de 2015. A vocês, a graça, a Pai de Deus, no coração de todos vocês, conte sempre com apoio e amizade, pago e de toda a nossa comunidade. Gostaria, nesse momento, para ter o final da nossa mensagem, pedir que o Gaia Bolsonaro se seminarize, passar só uma mensagem especial para o povo, para todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, que o deixando passou, agradecer também pela comunidade, mais uma vez, pelo Padre Nome, pelo seu apoio, por todas as comunidades da paróquia, da zona rural, da cidade, e desejar para todos, assim, um feliz ano novo, um 2012 cheio de muita paz, muita saúde, que Deus possa mesmo estar abençoando a vida de cada um, a família de cada um do nosso paróquio, cada vez mais e menos do ano de todo esse ano. Eu, em nome de todas as sancorais, coordenadores, pessoal que me ajudam muito na secretaria, não posso falar nome, se tá bom, porque seria injusto, assim, sempre alguma pessoa. Em nome de todos os coordenadores, gostaria de agradecer o pessoal de todas as sancorais que trabalhou com a gente esse ano, que foi um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, todo mundo doou ao máximo, muito obrigada. Deus possa iluminar cada um de vocês esse ano, que foi de 2011. E que 2012 seja reclétrico de alegria, saúde e muita fé. Muito obrigada, feliz ano novo. Padre Nome, deixe o momento que eu serei que se desejasse feliz 2012, concluir isso com a nossa bela sancorada. Desejo a você, caro amigo, caro filho, na rede, que acompanha a gente, desde quando foi criado esse Facebook, ou pelo Facebook de algum dos nossos membros aqui da paróquia, que tantas coisas nossas divulgaram. A você, que eu desejo toda a bênção, toda a misericórdia, toda a graça de Deus, na virada de 2011 e na 2012. Que na noite do dia primeiro, possamos contar com a graça de nosso Deus, e ainda mais, a intercessão de nossa mãe, cuja festa celebraríamos. Santa Maria, Mãe de Deus, desejo a todos vocês, que na Tua casa, possa acontecer a paz em 2012, em todos os momentos, difíceis, nos momentos de alegria. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir que Ele tenha a bênção de todos nós. Sobre o nosso ano novo, sobre o Seu ano novo, sobre o ano novo de todas as famílias, a vida pessoal rural, da equipe, de toda a nossa paróquia. Que a Virgem Maria, seja nossa grande intercessora, juntamente com o Santo Expedito, nosso Amém. Que Deus Todo-Poderoso, na Sua Inquilita Bondade e Resericórdia, abençoe você e sua família. Que você não se sinta desamparado, nem nenhum minuto desse novo ano. E que a chama da esperança possa brotar no seu coração, cada vez, cada vez, que os desafios forem ou parecerem maior do que suas forças podem suportar. O Senhor esteja convosco. Que Deus está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora que nos consola, e de Santo Expedito, nosso Padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos, nós aqui, eu, Luciano e Nelson, e todo o coral, desejar a você e a sua família, um feliz Amor! Amor! Este ano, é o paz do meu coração, e se quer o meu amigo, que me dê a mão. O tempo passa, e cobertam em todos os mundos, sem parar, nossos passos, Deus te ama o que dá. Amada do que se for, sonhos que dão o seu, como um novo dia, o que cada amanhecer. Amada do que se for, sonhos que dão o seu, como um novo dia, o que cada amanhecer. Amada do que se for, ano-al realizado o seu, para mil qu measurable. Amor! 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 Amor!